Salve galera, Douglas Panettinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês uma dica sensacional para você evoluir o passe aqui da 15ª temporada, beleza galera? Então se está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza galera? É o seguinte mano, para você poder estar evoluindo as caixas aqui do porto, deixa eu colocar aqui, já que eu já fiz as minhas entregas, deixa eu colocar aqui para cancelar, essas caixas aqui atualizam a cada 24 horas, né? E o que você vai fazer galera? Não utilize todas as caixas, que cada caixa dessa aqui ela vai pedir para você colocar 4, né? Dependendo do seu nível aí, que você tiver nas entregas do porto, beleza? Eu já tenho as 4 caixas liberadas aqui e tudo mais, eu fiz um vídeo aí mostrando, vou deixar na descrição esse vídeo aí, beleza? Mostrando, eu utilizando todas essas caixas aqui, tá? Eu fiz as 4 caixas aqui do evento e coloquei as 4 de baixo aqui, que custa 20 moedas cada uma, tá? E veio mano, evoluiu o passe sim, muito rápido, tá? Mas só que é difícil de você conseguir essas piritas da bruxa aqui, beleza? Pode ver que para você produzir essa caixa, você precisa de 10 delas, deixa eu clicar aqui, 10 delas e não é uma coisa fácil de estar conseguindo, tá? Então já vou montar uma aqui e vou mostrar para vocês o que vocês tem que fazer. Para poder estar craftando ela, você vai precisar de cola e plástico, beleza? Eu vou estar mostrando um trechinho aí do vídeo que eu publiquei, tá? Desse daí que eu comentei com vocês aí, o porquê não vale a pena, beleza? Porque se você clica na caixa, pode ver que essa caixa daqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ela te dá 10 pontos no passe. Tá vendo que tem a estrelinha ali, né? E aqueles quadradinhos ali, tipo aqueles dados, é para você conseguir o ponto ali na caixa da grua, né? Da caixa do porto. Então essa daqui que vai te dar a premiação do passe, vai te dar 10 pontos. Quando você adiciona uma caixa dessas aqui, de analgésico, vai aumentar somente 5 pontos, beleza? Então vai, digamos aqui que essa é a caixa, você colocou a primeira caixa daqui, ela vai estar com 10 pontos. Você vai adicionar, ela vai ficar com 15 pontos, beleza? E se você adicionar mais outra caixa, vai adicionar só mais 5, então você vai estar perdendo esta caixa aí, tá? Porque está realmente bem difícil você conseguir essa espírita da bruxa, certo? Então toda vez que você fizer as entregas, você utiliza apenas uma caixa para você fazer as entregas. Se você tiver também algumas moedas, você pode estar optando aqui pela opção do seguro, né? Para você não perder nenhum item aí e conquistar o sucesso, beleza? Então para lembrar que na descrição aí tem o link para os grupos, para você poder estar entrando e interagindo com a galera, beleza? Se ficou alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? Um grande abraço e fui!